E aí galerinha, boa noite São 8 horas e 15 minutos Estamos encerrando aí a tarefa Vou fazer essa entrega próxima Eu acredito que vai ser rapidinho Vamos pra casa, vamos passar o sábado e o domingo em casa Vou fazer um videozinho aí pra vocês pra fechar a semana aí Durante o final de semana a gente conversa um pouquinho Ver se dá mais tempo de fazer uns videozinhos aí Mandando um alô pra galera Responder as 1223 mensagens que tem ali sem ler Que é muito complicado, é muita gente Eu falo direto pra vocês, procurem entender que é muita gente Não dá pra ficar interagindo o tempo todo Se eu ficar respondendo as mensagens não sobra tempo pra fazer os videos Então daí fica bem complicadão Mas vamos fazer um bem bolado aí E agora a gente vai fazer um video bem bacana aí pra vocês Tudo interagir Esse barulhinho é um banquinho que eu tenho ali Esse banquinho de caminhoneiro Ele saiu ali da onde eu prende ele Ele fica fazendo esse barulhinho aí Então vamos lá, vamos fechar aí com uma musiquinha pra vocês aí Pra nós terminar o dia Vamos ver o que que é E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL